Bom dia galera Eu não sei o nome dessas blocas Que eu comprei Mas vem 5 dessas daqui E 10 dessas daqui Vem um saquinho com 10 E vem um outro saquinho com Um inscrito do canal Que me perguntou como é o nome Eu não sei o nome dessas blocas não Mas você vendo assim Eu acho que você É sabe fazer o pedido Vem essas 15 num jogo aqui 5 dessa qualidade aqui Parecido com uma flecha Sem o nome dessas blocas E vem essas outras aqui São 10 dessas 10 qualidade É o jogo incompleto Tá vendo Tá vendo Deixa eu tirar aqui Deixa eu dar uma pausa aqui Pra eu tirar Olha Deu um joguinho com 10 bloquinhas dessa Essas daqui Que eu tava fazendo Essas daqui Muito boa Essa aqui é a repescultura maior Essa daqui Tem essa pra fazer Comer também Pra dentro Ela fura também Essa aqui Que tem na cabeça dela Também tem Muito boa Muito boa mesmo Gostei Fiz aquela Raga chilena Aquela ali Só testando Muito boa mesmo Foi valeu galera Tá aí Um inscrito perguntou Eu tô mostrando Não sei o nome Mas sei que Vem esse joguinho com 10 e esse outro Joguinho aqui Com 5 Essas daqui Eu nem vou usar O Z ainda Não sei nem Como é o nome Dessa Pois valeu galera Tchau